Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Me chamo Alessandra, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui para o canal. E hoje temos o vídeo de comprinhas, sim, vídeo de comprinhas. Estou indo pesquisar umas coisas e vou levar vocês comigo, que vocês vão ver o que eu vou comprar ou o que eu não vou comprar. Então, se você não for inscrito nesse canal, já aproveita aí para se inscrever, deixar o like, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo e me seguir lá no Instagram, que é Alessandra. E sabe, né, gente, eu passei quase um mês sem gravar vídeo, sem aparecer muito, nem aqui no YouTube e nem no Instagram. Aparecia bem de relance, bem rápido, porque parecia que não ia me deixar, né? Quando eu estava ficando boa, tive uma recaída. Eu, minha pequena, todo mundo aqui em casa ficou doente com essa virose. Então, gente, sinceramente, não tinha conteúdo, não tinha nada, tinha só doença. Então, por isso, né, me perdoem, mas vamos recuperar o tempo perdido e vamos com vídeos bem legais para vocês. Espero que vocês gostem. Estou precisando bastante de um vídeo aqui e que vocês se inscrevam no canal também, viu, gente? Por favor, releve aí que o cachorro gosta sempre, né, que está participando desses vídeos, né? Vocês sabem disso. Tchau. 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 nem dúvida, acho que vai faltar, não sei, mas faltar é pouca coisa, aí, é, passei rápido, né, quando eu vi, já tava na hora de buscar ela, já peguei ela na escola, tanto que ela tá ali ainda, cafada, aí acabei de chegar, já tá à noite, e eu vou mostrar pra vocês, gente, tudo que eu comprei, né, tá aqui essa cola, tá vendo, e eu vou mostrar pra vocês peça por peça, só que agora, gente, eu vou tomar um banho, comer, porque eu estou com fome, bem, gente, aí eu comprei esse quadro aqui, né, que é um espelho, na verdade, só que ele é nesse formato, né, aí, é um espelho decorativo, na verdade, aí ele vem com essa corredezinha pra gente pendurar, eu tô doida pra colocar ele na parede, vocês estão entendendo como que ele é, acho que na parede que vocês vão ver melhor. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui e aqui em cima. Aí ele fica separadinho. Só que eu achei mais bonito esse design aqui. Então, o que é que eu fiz? Como ele vem aqui, ó, parafusado no papelãozinho, então eu cortei, né, a caixa, deixei, porque é pra desparafusar, deixei parafusadozinho, pra que ele fique esse desenho aqui, esse design eu achei mais bonito. E agora eu coloquei as duas correntes, né, pra poder ficar mais resistente. Aí aqui mais comprinhas, isso aqui é uma toalha de mesa. Ela é de plástico, entendeu? Comprei também essa filteira aqui, ó, dourada ela, muito linda, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, pra vocês verem as outras coisas. Aí comprei também. Ah, eu era louca pra comprar essa arvorezinha. Faz tempo que eu namoro ela. Eu comprei ela, gente. Ok, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela é muito fofinha, né? Comprei também. Essa decoração aqui, né? Que ele é de louça, tá? Aqui, muito fofinha. Tem todas as cores, né? Tem azul, amarelo. Só que eu comprei esse tomzinho de rosa. Por conta do meu papel de parede, né? Porque ele vai ser um tom meio rosê. Então, acho que combinava mais. Aí aqui você pode colocar pronta, se você quiser, né? Artificial. Ou deixar só ele, porque eu acho que já que é um alheacinho, é só ele mesmo. Aí tem também isso aqui que eu comprei. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, olha aqui. É do tempo, né? Aquela areinha do tempo. Porque eu não sei nem como se chama esse nome. E eu achei muito fofinho. Bem diferente, assim. Eu gosto de coisas assim. Não muito igual, né? Eu gosto. Tem até o... Só não achei o calendário que eu queria. Que é um de madeirinha. Que eu acho que eu só vou comprar ele na Shopping. Porque na Shopping eu já vi dele. Então, todo dia pra comprar ele. Você coloca o mês, né? A data. E ele é emadeirado também. Bem, gente. Aí também comprei esse vaso. Né? Tinha ele de várias cores coloridas. Eu gostei ele nesse tom. Né? Como vocês estão percebendo. Eu tô num tom puxando pro rosê. Rosa. Apesar de que ele é colorido. Então, pra dar um destaque, né? Aí, eu comprei esse aqui. Comprei esse cachorrinho aqui, douradinho. Que eu achei muito fofinho. Eu quero comprar também. Tem um... Não sei se vocês já viram. Tem a bailarina também, né? Eu gosto muito desses bonequinhos assim, pequenininhos, né? E tem cachorrinho, gatinho. É... Eu tinha... Era o... Abacaxizinho eu tinha. E tinha... Eu não lembro qual era o outro. Era tipo um... 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 Aí... Quebrou, né? Então, aí eu comprei esse aqui. Que é esse cachorrinho. Que eu achei muito fofinho. Eu quero comprar... Outro maiorzinho. Acho que eu vou comprar um elefantezinho agora. E também aquela... A bailarina. Bailarina. Eita! Que a língua agora doblou. E esse daqui. Né? Esse é rosê. Eu tenho um já prata. Que é o mesmo modelo. Porque eu quero colocar... Aqui nessa minha bancada, né? Ela é... Eu coloquei duas partilheirazinhas pra colocar enfeite. Então, ela tá com o outro prata. Que tá com a flor. E... Eu vou colocar... Esse daqui. Pra ficar um prata e um rosê. E também comprei... Esse negócio aqui, ó. Que eu achei muito legal. Que é... Amor. Fé. E gratidão. Né? Tinha um... Porque eu posso dizer que eu sou um pessoal muito grata a Deus. Muito grata a Deus. Por tudo que ele fez. Por tudo que ele faz. E por tudo que eu sei que ele há de fazer. Que tudo que ele promete, ele cumpre. Então, eu... Sempre grata. Sempre grata. Mesmo nos momentos difíceis. Eu sempre tenho... Fé. Fé. Porque sem fé a gente não consegue vencer. Né? Temos que ter a certeza de que vamos... Estamos passando por um problema. Para que a vitória venha. Então, acredito que... É... Sempre que estamos passando por algo. É para nos fortalecer. É para nos ensinar. É... Para... Tem um porquê. Então, nunca devemos perder a fé. E o amor, né? Então... Deus. E a gente, né? Seres humanos. Somos falhos. Imperfeitos. Nem merecemos. Esse amor tão infinito. Né? Tão... Verdadeiro. Que o Senhor sente por nós. Então, eu achei que essa... Essas palavras aqui... Seriam essenciais para deixar aqui em cima da minha sala. Em cima da minha estante. Na minha pateleira. Seja lá onde eu estiver. Eu quero sempre ter essas três palavras. Que eu acho muito forte. Porque elas três... Se resume em... Meu amor por Deus. E aqui... Eu vou revelar, né? Uma foto. Não sei qual ainda. Mas eu vou ver qual foto que eu vou revelar. Sempre tinha foto minha, né? E dos meus pequenos. Aí meu marido sempre falava. Não tem uma foto minha. Tem uma foto... E eu não quero estar colocando foto na sala. Porque eu acho que... É... Já caiu da moda, né? Já caiu da moda isso. Tá. Fotos na sala. É... Em cima das coisas. Eu acredito que você tem que ter um canto para isso. Né? E eu quero deixar no meu quarto. Quero fazer... Quando eu ajeito no meu quarto. Eu quero botar assim... Uma parte na parede. Com fotos especiais. Minha família. Minha. Minhas pequenas. Pessoas que eu amo. E... É isso. Aí... Eu vou colocar uma foto sim. Uma ou duas no máximo. Então eu vou ver uma, né? Que eu coloque aqui. Vou escolher uma. Acredito que o meu marido também vai ter que estar nela. Porque senão ele me engole. E é isso. Certo? Aí aqui... Também... É... É assim. Eu procurei para a família uma dessa. Né? Infantil. Pequena e tal. Mas eu não achei. Então... Eu fui. Comprei essa daqui mesmo. Simplesinhas. Por quê? Porque tem uma que eu vi. Que eu vou comprar para ela. Aí... Só que para ela não ficar sem nenhuma. Apesar dela ter. Só que ela está vazando. Então eu comprei essa para ela ficar levando para a escola. Enquanto eu não compro a que eu vi. Que eu estou querendo comprar para ela. Que não... Era no mesmo local. Por isso que eu não comprei. Então eu comprei essa. É porque a outra está vazando. Quando bota fica molhando na bolsa. Para ela não ficar sem nenhuma. E comprei essa daqui para mim. Essa daqui. Porque faz tempo que eu estou querendo comprar uma garrafa. Para me colocar. Para beber água. Não sei se eu já comentei com vocês aqui. Mas eu sou horrível para beber água. Eu não sinto sede. É muito raro sentir. Né? Então... Eu às vezes esqueço. Sabe? De tomar água. Eu... Vi que quando a gente não... Não tem um hábito muito de algo. O bom é a gente fazer algo para nos incentivar. Então... Eu quero entrar na academia. E vou entrar em nome de Jesus. E eu quero ter minha garrafinha. Que eu estou levando, né? E para ter na casa também, né gente? Não é possível que uma garrafinha assim, linda, né? Porque é a minha cara. Não me chama atenção, né? Não me dê aquele toque para tomar água. Então é isso, meus amores. Eu comprei essa garrafa para mim. Meu marido tem uma preta, né? Mas não é dessa. Ela é tipo assim de plástico. Porque eu vou comprar uma até para ele ficar em casa, né? Para ele ficar tomando em casa. Porque... Quando ele leva para o trabalho, ele perde. Ele já perdeu sem passar de garrafa. Então... E é que ele leva a bolsa, viu? Mas eu não sei o que é que ele confessa, não. Aí... Aí eu comprei esse arco aqui, né? Para colocar nele. Ele é um torzinho de você. Vai combinar com o meu papel de parede. E eu comprei ele de plástico. Porque se eu colocar no chão, virar por eu ter cachorro aqui, não vai quebrar. Porque ainda não sei aonde que eu vou colocar. Aí contou o meu papel de parede. Então... Esses são os arco, gente. Os arco que eu conheci. E eles são... Aí... E esses arco também, né? 5 vezes. Eu ia pegar aqui de amarelo para lá perder. E esse cachado de floresta para botar no outro. Eu já não sei o que é nenhum. E os meus papéis de parede. Que eu comprei dois bolos. Só que eu estou achando que é pouco. Mas se não couber os dois. Se faltar. Aí eu vou e compro mais. Porque eu tinha bastante. Eu olhei, né? Para não comprar. Porque eu acreditei pouco. Porque se não você quando volta, já não tem mais. Aí... Mas eu acredito que vai dar. Porque não vai ficar uma parede toda. Porque a minha tradição já come quase a parede toda. Então, agora eu vou ficar na parede da tradição. E todos os arranjos. Eu não sei o que ela achou. Né? E ele. E esse novo. Isso aqui. Eu vou ficar na pancada. E assim. Aí. E a minha tradição já comecei. É isso. A mão está assim, gente. A mão é exalçada. Mas eu não a encontrei. Na tonalidade preferida. Aí. Eu espero assim não chegar. Depois que eu organizar. Que é assim na sala toda. Raiva. Eu vou encomendar pela shopping. Porque a moça falou que estava para chegar, né? Então, aquele percozente. Então, hoje, né? E eu comprei. Então, é um negócio para limpar também. A gente fez isso aqui, né? É isso aqui, ó. Eu comprei. Esse é aquele. Que pode mostrar. Esse aqui. Ele tem assim, ó. E a pessoa pode trocar isso aqui, né? Tira. Isso é colado. Lava a moça. Você pode comprar só o refil. Eu achei muito bom, né? E você coloca água com a misturinha, né? Esse pecança, né? E... Eu estava com a dúvida para comprar. Mas eu estou com o refil. E agora... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E por último, mas não menos importante, né? Eu comprei essa caderneta, agendinha, pra mim colocar a anotação, gente. Ó como ela é linda, né? Furtacou bem minha vibe. Aí ela tem esse elásticozinho, né? Tem esse marcadorzinho aqui também. Aí eu comprei pra anotar, né? Anotar algum débito, entendeu? Alguma coisa que eu não quero esquecer. Porque eu às vezes anoto num celular, mas às vezes eu gosto de deixar anotadinho, né? É bom a gente escrever e anotar, porque às vezes o celular descarrega, às vezes Deus livre, você vai e perde o celular. E aí, suas anotações de contas, né? De coisas importantes que você tem que guardar. Então eu comprei, porque meu marido tem uma cinza. Eu tinha uma, mas eu sempre gostei assim, de pequenas, né? Aí a minha já acabou. A do meu marido é grande. Não grande não, média. Aí eu comprei outra, tá vendo? Ela é tipo assim, ela não é muito grande. Ela é quase assim, o tamanho da minha mão. Pequena, minha mãe é pequena. Então eu gosto assim, porque se quiser levar na bolsa também, dá pra levar. E é isso, gente. Não posso deixar, né? De anotar minhas coisas, minhas obrigações. E é isso, meus amores. Bem, meus amores, e o vídeo de hoje foi esse. Tô toda descabelada, tomar um banho. Mas vim aqui encerrar o vídeo, né? Pra poder editar e soltar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar um like. Se inscrever se não for inscrito. Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E me seguir lá no Instagram, que é a Alessantos, né? Meus amores, por favor. Estava com muita saudade de gravar vídeo pra vocês. Tô soltando essa semana dois videozinhos. Pra compensar, né? As duas semanas, que parecia mais um mês. Que eu estava aqui sem postar vídeo pra vocês. E é isso, meus amores. E até o próximo vídeo. Bye!